E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez para trazer o jogo King Arthur Knight's Tale, que é um RPG Dark Fantasy, em turnos, no mesmo estilo do aclamado Divinity Original Scene. Ele não é a mesma coisa que o Divinity, ele é bem clássico, com toda aquela movimentação tática, os quadradinhos, bem clássica de um RPG. Ele se passa na era Arthuriana, das histórias do Rei Arthur, depois que o Mordred mata ele na batalha final, e você joga com o Mordred, você joga com o vilão da história. Eu achei esse jogo interessante, ele tem uma pegada muito boa da Dark Fantasy, tipo um The Witcher da vida, não há nada bonitinho nesse jogo, só há morte, trevas, magia negra, quer dizer, magia afrodescendente, né? E muitas coisas ruins no jogo. Vamos estar jogando aqui o começo dele, mano. Eu já dei uma jogadinha, só que eu fiquei meio reticente de trazer para o canal, porque eu não sabia se o PC ia rodar o jogo direitinho. Então, sei lá galera, vamos jogar o começo aqui e ver se o PC vai rodar na moral. Vambora. Nova campanha. Modo clássico, não vou jogar em roguelike. Difícil ou normal, galera? Mal. Difícil. Mal. Mal. Vamos no difícil. Vambora. Wake up, night. You must take up your arms again. This is all very confusing. I know. Focus. Breathe. It will all become clear soon. You were fighting in the last great battle for Britannia. When King Arthur's adversaries marched against the once and future king, you have committed dreadful acts to fulfill your destiny. Do you remember the earth trembling? Can you record the gathering of terrible armies? You saw Camelot burn and watched the power of magic tearing apart the world at its seams. You led knights and monsters into a deadly storm of fury and blood. You destroyed the ladies of the sun and the lords of the winter. You have killed King Arthur. And with his dying breath, he struck you down. You both died. Cut over. You have unleashed something that cannot be stopped. The tide of madness and pain will swallow us all. I have brought you back to end this nightmare, Sir Mordred. I want you to go on a nightly quest. I want you to finish what you have begun. Kill King Arthur. Or whatever he has become. After I took his dying vessel to Avalon. Mamo? Sir Mordred. Living and breathing again. But is he truly alive? I wish I could talk to him. But I can't just yet. Serves him right anyway. I've set this dread night on a dark path. And now, I can only watch where it takes him. I've brought back King Arthur's nemesis. And wonder if I made the right choice. Mordred did the impossible after all. Almost killed the king who cannot be killed. And that's how the nightmare began. So, it's all a plan of the Dama do Lago, man. F***. Santuário da Dama. This is a legend of the Ilha of Avalon. If you want to watch, pause the video, okay, guys? I'm going to watch it here devagarzinho. I'm going to read just the most important dialogue. Beleza. Basically, it's talking about the Dama do Lago. Wait, who the hell are you? I'm here to teach you some manners, lad. Hmm. O combate... Simbora. Beleza. É, como qualquer RPG, a gente tem o dano da arma, vitalidade, bloqueio. Vamos só bater nele normal. E acabou o nosso ponto. A gente clica aqui em reserva. E depois passa o turno. Ok, bloqueamos. Nosso personagem tem armadura em cima da vida, né? Parece que a gente não perca a vida. F***, that felt good. Who am I? I thought that dying could change a man, but... I might be wrong. Hey, who's there? Ih, caralho, tem alguém ali. I can hear you. Let me out. No que a nossa armadura acaba, a gente começa a perder vida. Então tem que tomar cuidado, pra não tomar uns golpes de oportunidade. Perder vida de bobeira. Olha. Vamos ver. Poção. Caramba. Que dinheiro. Bom, galera, o jogo tá rodando mais ou menos. Abre a porta, quem é que você é. Não tá travando nem nada. E eu vou continuar assim, mano. Se vocês acharem que tá muito ruim, só comentar aí. Bom, bom, bom. Bom, bom. Ser K. King Arthur's senesha. In a dungeon rotting away, a hero's reward, an honest and capable man, but a bit dull, like an untended blade. Sir Mordred, the scourge of Britannia is back. Avalon is not a place for your treacherous kind. Are you real? Or just a ghost? Tell me, Mordred. Do you remember killing me? Help me escape, traitor. Then we may talk. I've already told you, Avalon, the island of the Fallen Knights, and this is Castle Camelot. Ok. Como? Esta possilga é Camelot? Yes. Not the one that you remember, though. Beleza. Você é um cavaleiro da Távola Redonda e acabou encarcerado aqui, lastimável. Some of us are still waiting for a war. I fought and have been betrayed. Confiança sempre foi sua fraqueza, Kai. And what is you, Morse? Your bloodlust? Your sovereignty? Fuzilar com os olhos. Yes, I thought so. You think you're strong enough to fight the taint on this island? Beleza. Você prometeu me ajudar caso eu libertasse. Mantém isso? I keep my promises. I will help you, Mordred. Beleza. The powers that rule this land decided to trust you with our fate. I don't know how to feel about that. But soon, you must make your very first decisions. Come on. Come on. Come with us, Kai. Come on. You don't leave here, right? Come on. Pronto, essa é a minha arma lá Finalmente, eu me sinto mais útil agora Você acha que uma arma te deixa menos útil? Nós temos que sair daqui Vem para a porta e deixe-me lidar com isso Caramba, o objetivo é que o Sr. Kai deve sobreviver Mate o guarda, explora a prisão, bata na porta Vamos embora Beleza Ah, um golpe nas costas da crítico no RPG, então Morreu Toma Isso é tudo Eu estava apenas se acertando Tresouros Uma arma de uma mão A gente provavelmente só vai poder equipar isso no final da missão, né? Agora a gente vai poder equipar Tava vendo que esse jogo provavelmente tem uma questão, um negócio de Managing No qual você reconstrói Camelot Você tem dois caminhos, você pode ser um tirano ou um rei Interessante Bora Tá bom Vamos vim direto aqui Vamos vim direto aqui Não dá para matar no turno Mas você consegue matar esse cara aqui Nossa senhora Hitkill Eita, ele dá dois ataques esse cara Vamos vim direto aqui Vamos vim para cá Se a gente andar para perto dele, a gente toma ataque de oportunidade, melhor ficar parado Reserva ponto Vamos lá Toma 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 Nossa Agora nós devemos encontrar o que está realmente em charge aqui Hitkill, mano Essa habilidade do Mordrish aumenta o dano que os caras tomam Muito boa Este é o meu dia sorte O combate é bem simples Tem RPGzinho É como eu vejo Caval, é o caminho Você conhece muito bem que a diplomacia não era minha força forte Vamos começar a batalha pra cá Tem um cara de crossbow aqui Um cara de crossbow Dois caras com arma aqui, vamos começar aqui Qual vai morrer primeiro? Tá, qual vai morrer primeiro? Qual vai morrer primeiro vai ser Vai ser o cara do crossbow mano Vai ser o cara do crossbow mano Ele é quem vai morrer primeiro Nas costas Ah Eu acho que a melhor coisa que a gente faz é esperar os caras virem pra cima Vamos esperar Vem pra cá Eu não sou trouxa, vamos esperar Tá Nossa Tá bom Dá o debuff Vem pra cá Vem pra cá A gente vai ter que avançar de qualquer jeito A gente vai ter que avançar de qualquer jeito Opa galera Toma, morreu Toma, morreu A gente vai ter que avançar de qualquer jeito A gente vai ter que avançar de qualquer jeito Eu sou apenas um corpo Corpo, morreu E eu vou fazer todo mundo A gente vai ter que sofrer por essa injustiça Hummm E você tem nome? Ele é Ele é Ele é Ele é Ele é Ser Tuelan Um Caramba Só por curiosidade, seus filhos são monstruosidades horríveis como você Meus filhos são Beleza Beleza Caramba Então tem uma maldição trazendo todo mundo de volta né? Não apenas o Mordred e esse cara Na cutscene Na cinemática do início Deu pra ver que Camelot inteira tá Infestada por essa maldição Tá cometida pela maldição Just as I do Destined to survive anything O que você faz em Camelot? Eu fell in battle Like we all did But instead of gaining new life In Legendary Avalon I've returned as a last one Tá bom mano Estou tão perdido quanto você Do que você está falando? Deixe-me rephrase it Traitor Camelot Is a sacred place Reserved for the once And future king That is the law But I spit on the laws Of the lady of the lake Ok Que homem sagaz Essa é uma ótima maneira De se enfurecer uma antiga feiticeira Esse cara não gosta da dama do lago Deve ter sido ela que trouxe todo mundo de volta I'm not afraid of her Lost ones can't perish This is our curse And blessing Beleza O Rei Arthur está aqui com você Cadáver ambulante He is not The honor holy storm Wrecked the ship That brought the dying king To Avalon Se ele estivesse morto Eu não estaria aqui And the raging tempest Something was waiting for the ship And then the darkness took the king And all of us In its embrace Caramba Arthur is beyond the bridge of sorrows Dwelling on the accursed land of midnight O Rei está vagando como espírito Ou como morto vivo Tipo Levaram ele Ou ele foi Caramba Mano Poupe-me de tanta poesia barata Diga-me onde ele está E vou permitir que continue vivo Ou assim desse seu jeito Hehehe Whatever you do You need more than a blade To break my curse Veremos Na pior das hipóteses Você vai continuar se lamentando Depois que eu cortar sua cabeça Seguinte mano Vamos dar um debuff nesse cara aqui Ready to fight Vamos vim pra cá Habilidade daniária Pronto A gente tem que matar alguém aqui Esse cara não vai morrer Mas a gente tirou bastante vida dele Ai Estou esperando seu comandante Pausar dano em área aqui Ninguém pode estar no meu caminho Acho que dá pra matar o chefe de uma vez aqui Ai ataque de oportunidade Infelizmente a gente tomou né Ai derrubamos ele Pronto Se esconde do cara ali O cara me acertou mesmo assim Nossa quanta porrada a gente toma Toma Maldição em você Porrada Vou dar hit kill nele Pra cima Ai derrubou o ataque Ai derrubou o ataque Toma Toma Easy galera A batalha está terminada E você deve fazer uma escolha Mordred Isso é apenas o primeiro Em uma cadeia de decisões similares Que vai eventualmente determinar Que tipo de líder você vai ser Diga Me O que vai acontecer com Camelot Caramba Caramba Beleza Eu creio que um caminho seja o de vilão Esse do porco com sangue Javali E o outro seja de herói Do leão né Tá Já me decidi Essa será minha sala do trono Ao lado dos cavalheiros que escolherei Eu cumprirei meu destino Fui escolhido pela dama do lábio Para o protetor de Camelot Não vou assumir este trono Mas formarei minha távola redonda E embarcarei nesta missão Caramba Vamos Vamos da segunda opção Se vocês quiserem que eu jogue a primeira Eu zero o jogo de novo em live E a gente joga na primeira opção Hum O palmo de nível Ganhamos dinheiro Poção Ganhamos item Dois de dano Mais dois de dano Para a cutilada ampla Provavelmente a do Sir Kai Essa habilidade Mais dois de dano por turno A cada bate Legal Uma espada de uma mão Mais dois de dano Contra quem tá caído no chão Caramba Vambora Vamos ver os talentos aqui 5, 10 6, 8 É melhor do que a minha É melhor do que a minha 0.5 Melhor do que a minha Hum Habilidades O herói ganha mais um de PA Matar a humanidade com golpe Acho que vou pegar isso aqui Ganhar um ponto quando mata alguém Ganhar um ponto quando mata alguém Criação de traga causa 10% Vamos aumentar o tanto de vulnerabilidade que Vamos botar para 30% Não pera Vamos pegar sangramento Sangramento é muito bom Porque se a gente não matar na porrada A gente pode Ah, tem que matar com golpe Agora já era Agora já peguei Mas sangramento parece bom Ah, somente campeão pode equipar esses civis aqui É de sacanagem que ele não pode equipar Tá, vambora Utilada ampla Que é esse ataque aqui Vou aumentar o dano dela Espada não posso equipar Não tem A função de cura deixa Deixa só uma mesmo Acho que não tem como colocar duas Ah, tem como colocar duas? Ah, vou colocar uma só Bom, seguinte Bom Dano para arma e efeito de sangramento O herói causa mais 10% de dano de arma Cara Isso é bom Acutilada causa mais dano no centro Mais dano da arma para o golpe Ah, essas habilidades são muito Ai, vai ganhar mais dano por um latim Vamos bufar essa daqui Pulsa pedra Pronto Vamos fazer o seguinte Golpe imortal Golpe imortal Cara, eu vou pegar... Eu vou pegar raiva Ah, não tem como pegar... Esses dois pontos Cara, não sei com que gastar, mano Vou pegar sangramento Vou pegar sangramento Com a cutilada Se o que eu estou pensando for acontecer Que ela vai causar sangramento em todo mundo É útil Vai ser deveras útil Essa é Camelot Precisa de recurso para reconstruir Tá toda quebrada Gráficos de moral Hum... Escolhas morais, galera E as escolhas morais Vão ser refletidas Nas recompensas Que a gente tem no jogo Bom, vamos lá A primeira escolha foi justo Quer dizer, eu estou neutro, né? Eu posso seguir o caminho de justo Cristão Tirano Ou Fé Antiga Olha que legal, mano Muito legal Olha só Lady Fada Morgana Sir Galahad Cavaleiro Vermelho Sir Lancelot Nossa Esse jogo... Eu acho que eu vou fazer o caminho do justo E do... Da Fé Antiga Eu quero a Morgana Eu quero a Lady Morgana, mano A Morgana é uma maga muito poderosa Do... Caramba Porra, mas Cristão tem uns cavaleiros foda Cavaleiro Branco Cavaleiro Negro Puts, mano Hum... Tô numa dúvida mortal, galera Bom, vamos fazer essa missão aqui Hum... Nova missão principal disponível Entre nas ruínas Vamos embora O próximo do Kingstone É despeitado por um guerreiro marauder Kingstone Que nome regal para um burro De qualquer forma A cidade pertence ao trono E eu tenho que ensinar esses brigandos Uma leitura difícil sobre as fronteiras Também eu vou precisar de muitos A cidade de Masons, pedacos e trabalhadores Para restaurar Camelot A sua antiga glória Vambora Vambora Vamos poder recrutar Aqui vai ter tipo de inimigo bandido Vamos ganhar recompensa em recurso Vamos recrutar um herói Quer dizer, recompensa bônus, né? Ele é recrutável Se eu quiser, talvez Liberte o vilarejo de um cavaleiro salteador E ponha os servos que restam para trabalhar em Camelot Caralho, escravidão Vambora Vambora Eu acho que estamos muito tarde Eu não vejo nenhum sobrevivores Veja isso Hum, tudo destruído É worth morrer por? Tadinho do velho, mano A gente derrubou dinheiro Tô louco Vambora 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 O que é isso? O tanto de sangue Que é isso, velho É o seguinte O maluco Tentando salvar a cidade de sua própria Nas costas Morreu Aaaaaaah Ahn Não consigo atacar ele pelas costas, né? Não consigo atacar ele pelas costas Não consigo Pra atacar eu preciso de 3 pontos Vamos só passar o turno, ele tá sangrando Sangramento é bom Sangramento é bom hein galera Pronto Próximo turno, ah, morreu Matei Por os velhos deuses, Sr. Mordred Os rumores são verdade, então Você tem retornado Sr. Balan, desperdiçando seus talentos como sempre Eu só segui minha ordem de noite por proteger os inocentes A cidade de perto é apagada por esses brigandos e eu tenho que parar Podeio admitir, mas estou aqui pelo mesmo motivo, preciso desta terra Então você está realmente tomando o lugar de Arthur em Camelot, recrutando knights Você deveria encontrar meu irmão Ele seria um grande fit para o seu corte escuro Esse cara não vai muito com a nossa cara não Onde está Sr. Balan? O que eu quero dizer Esse o seu zelotinho É pesado defendendo nosso voo em Criado do Sorriso O que deveria ter sido minha Mas ele ignorou o que nosso pai Conte-me sobre isso Lutei com o seu pai e o matei em Camelot. Espero que não se incomode. Caramba, mano. A gente matou o pai dele lá no castelo. O pai dele era aquele morto vivo. O que você sabe sobre o Rei Arthur? Preciso encontrá-lo. Talvez essa seja a minha missão de cavaleiro. Faz sentido. Você tem algum palpite de onde ele possa estar? Beleza. Pirei até a ponte assim que terminar aqui. Nossos objetivos são os mesmos. Eu te acompanho. Caramba, já ouvi o suficiente. Vamos. Mais um pro grupo, mano. O que ele faz? Ah, que poderoso. Causa dano da arma e quebra armadura. Caramba. Nada aqui, nada aqui. Tem um tesouro aqui escondido. Hum, vai ter um combate bem aqui, galera. Vai ter um combate de chefão bem aqui, provavelmente. Tentando tudo o que puder. Os mortos não precisarão precisarão precisar de nada, vão? Estes brigandos não são nem apoiados para atender o trial. Nós vamos matar todos os todos. Ainda um bom bom balan. Proteger dos jovens. Espere-me o cenicismo. Você está aqui por mesmo motivo que eu estou. Para salvar esses pessoas. Sim, eu preciso eles para trabalhar no campo, veja. Você é uma desgraça. Para tudo o que o Round Table estava por. Talvez esta terra precise para o meu Round Table para sobreviver. Olha, olha só eles brigando. Então o Sir Balan quer acabar com todo mundo. O Mordred quer usar os saqueadores como escravo para trabalhar para ele. Provavelmente. Caramba. Está bem você por aqui. Eu estou aqui para servir. Está bem você junto com ele. Eu posso levar o que o Lord. Já vou matar esse cara aqui pelas costas. O Arqueiro. Pronto, acabou. Vamos vir para cá. Próximo turno a gente regaça. Nossa. Tá bom, mano. É o seguinte. Vou pegar esse cara aqui. Próximo turno ele é meu. 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 Tô louco Que isso Pegou uma menina ali Reteu o flechado nos caras Morre Próximo turno, tá morto Ah, Sr. Mordred, você realmente não tem que agradecer a mim Você só fez estragar minha chance de acabar com esses vira-latas Caramba Sempre achei que essa missão fosse do Galahad e do Percival Onde estão os Cavaleiros do Graal? Você deve conhecê-los bem Eu conheço eles? Sim, você pode dizer assim Percival é meu irmão Uma luz brilhante na escuridão E o Galahad Não indica que você está procurando graal nesses casebres Não, eu estou procurando a redenção nesta caçada-lheira-lheira-lheira-lheira-lheira Sempre feliz de ter algumas escuridões de caminhão Caramba Vamos lá Vamos embora Temos uma arqueira agora A parita completa, galera É Ahn Vamos lá Um baú aqui Barre não O Lord Give It Ih mano, ela é cristã, essa mulher Uma armadura Uma revelação, talvez o que é isso o santuário e sua proficiência feitiçaria revela que santuário liberarás de poder de cura use e todo mundo com a vida cheia mano vou usar em mim a todo mundo com a vida é cheia tem aqui pra cima em seus dias você criou as torres de vizards e destruiu os campeões da chave e agora você está tentando salvar alguma Vilares, pobreza. Eles estão me procurando! Me ajuda! Por favor! Estou esperando seu comandante. Para o rei e o país. Ok. Talvez isso seja um evento. Apenas um evento. Que trigo. Atirando o saqueador. Flash de fogo. Um guardaponto. Um guardaponto. Um guardaponto. Um guardaponto. Um guardaponto. Ninguém pode seguir na minha. Um guardaponto. Este aqui vai morrer. Sem perdão ao assalto. Ele vai morrer para o sangramento. O arqueiro não vai morrer. Para meu camelote. Morreu Bate aqui Posso finalizar o arqueiro Vamos finalizar o cara Tá queimando Ele vai tomar de 2 a 3 de dano Ele não vai morrer O dano do fogo não ia matar Morreu pro sangramento Nossa O ataque dele errou Estou esperando o seu comandante Time to feed the ravens Your command Morre Salveu a menina E ai minha filha Obrigado por me salvar Beleza Ah não era pra cá Isso era só um evento Ok Olha valeu a pena Hum Hum Pura vida Restaura armadura Cara Cara vamos restaurar armadura Não tem porque curar Não tem porque curar Não tem porque curar a vida de ninguém não Vambora Fortaleza arruinada Não tem porque curar Não tem porque curar a vida É bem Não tem porque curar o arqueiro gente cara, se tivesse que pensar, ah seguinte, vamos começar pelo canto aqui, não tem como começar por aqui, tem como começar por aqui, pelo meio é melhor, para o meu Camelot, eu estou pronto, morre, pronto, acabou, vem aqui com esse cara, mata esse maluco aqui, eu servei o Senhor, anda para cá, ataca fogo no chefão, não queimou, droga, eu vou me manter aqui no meio, para não tomar flechada do outro lado, nossa, o cara se bufou mano, o cara está full armadura, ao seu serviço, meu lord, eu estou aqui para servir, eu vou vir aqui com o Sir Kay, é o jeito, ahm, não vou dar dano nele cara, nem sei se vale a pena bater, bater mesmo assim, não dá, se eu andar eu vou apanhar, eu vou atacar, melhor bater do que, sei lá, correr e morrer, eu creio que eu consigo, tancar armadura dele, ae, consegui, eu estou aqui para servir, morre, ohhhhhh... tem que matar esse cara aqui mano, para ajudar ela, e vamos ver App, atéPIU boi Toma! Fechada! É muito dano! Tá bom! Ahn... Eu não tenho... Eu tenho poção. Melhor do que tomar todo o dano. Ele vai ter que andar pra bater na gente. Melhor andar. Eu estou aqui para servir. Eu vou acertar o chefão por aqui. Pouco não vai funcionar nele. Caramba é muito dano cara. Seu Senhor. Seu Senhor. Ele tem que morrer aqui. Tem que morrer agora nesse turno. Morreu. Caramba! Calma com esses elogios. Assim fica sem jeito. Eu vou te dar um advogado então. Camelot está em perigo. Não de esses marauders. Mas as criaturas da escuridão. Além da ponte do Sorrow. Você se refere a sua ponte ancestral. Meu irmão Balin está em guarda no portão. Estou guardando as tides da noite. Isso quase me pareceu um elogio. Houve sangue mal entre nós. Ele é cruel e arrogante. Um cavalo na batalha. Mas mesmo Balin vai cair se você não o ajudar. Caramba ele ainda quer ajudar o irmão dele. Beleza. E você? Eu tenho concluído a minha anota. Se você decidir marchar para a ponte agora. Eu te encontrei lá. Está bem. Vejo você na ponte. Ok mano. Concluímos a missão. Vamos abrir os baús. Caramba. Um real tesouro dessa vez. Não sabemos se isso é bom ou não. Só vamos saber no castelo. Não tem como catar loot dos inimigos. Uma armadura. Vou checar esse lado aqui. Vê se não ficou nada. Bom. Vamos só encerrar a missão então galera. Caramba. Quanto item. Quanto. Quanto recurso. Quanto dinheiro. Bom galera. Somente campeão. Somente atirador. Defensor. Pegamos uns itens aqui. O renascer de Camelot. Todo senhor precisa de um castelo. E eu sabia desde o início que governaria este reino de Camelot. Finalmente a hora chegou. Reunimos os recursos e a mão de obra para reconstruir esta majestosa ruína. Camelot irradiará uma luz brilhante em meio a escuridão crescente de Avalon. Beleza. Deixar Camelot se erguer novamente. Caralho. Então o que que eu mexo aqui? Posso reconstruir. Ah. Bem vindo a cripta. Lugar de descanso dos heróis caídos. Não perdi nenhum herói por enquanto. Ok. Catedral. Eu ainda não posso construir nada no jogo. Bom galera. É o seguinte. Vou construir um hospital. Vai. Pronto. A gente reconstrói um hospital. Não. Eu posso designar um herói para o hospital. Beleza. Bom. Ninguém se feriu da missão. Mas o hospital vai ficar... Ela não está ferida. Ele não está ferido. Ele não está ferido. O hospital vai servir para a gente curar os personagens que... Tomaram muito dano em combate. Corra encantada. Campo de treino. Precisa de recurso de construção. Mercador. Vamos reconstruir vai. Olha. Posso vender as coisas que eu peguei. Tá. Equipei aqui. Não, não, não. Espera aí. Devolve. Beleza. Eu posso até colocar um negociador aqui, cara. Massa. Gostei. Vamos equipar os itens aqui. Armaduras. Essa aqui é muito mais forte. Anel. Mais um de dano para o ataque de vigilância. Nossa querida. Arqueira. Tem um arco melhor. Uma armadura. Putz. Essa daqui dá armadura, né? A dela só dá vida. Eu vou equipar por um motivo. Se ela apanhar, ela ganha um ponto. Então é boa. Anel. Não tem nada de útil para ela. Herói detecta armadilhos inimigos a uma longa distância. Dano de vigilância. Flecha envenenada. Vamos pegar essa aqui que bufa o dano do disparo. Com unidades queimando. Aumentar a duração. Pronto. Desse jeito a gente dá mais dano. Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar esse jogo por aqui. Esse foi o início de King Arthur's Night's Tale. E a gente volta no próximo vídeo, beleza? Obrigado quem assistiu. Mete aquele likezão e se inscreve. E falou.